Aqui, ó Tá filmado aqui, Cláudio, nesse material aqui Com certeza, eu aposto tudo, você que joga futebol amador, com certeza não é do melhor jogador Ah, meu filho, com certeza é Você acredita nessa? Com certeza é, cara Não é, cara Deva ser o presidente do time, ou o dono da bola Alguma coisa ele fez pra andar com o aparato desse aí Com certeza isso aqui é de algum perna de pau Agora é ela Meu zagueirão Roninho, 10 Ô Felipe, Felipe, você tá abrindo muito, você tem que fechar o meio, rapaz Olha lá, olha lá, a barcação de Roninho Nem pra cair em cima do Roninho, rapaz Rapaz, vai sair o segundo gol já, cara, que que é isso? Eita Que golaço, cara Que golaço Cadê, 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 mostra aí, mostra aí, pô Mostra aí, pô, aí, ó Olha aí, ó Ó, escuro pra caralho Toma Foi o que disse não, foi o celular que disse Tá filmado aqui, ó Ó, foi a filmação aqui, ó Foi o Vá que falou, ó Eu sou só sonigrafista Valeu, valeu Só falta ele perder Ah, moleque Porra, mão de quiabo do cacete Valeu, Binho Valeu, Binho Tá não, tá não, Nígia dando condição Valeu Agora fechou o cachorro Agora, aqui, ó E aí, cara, olha, dá para o Lens Ah, não, não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Foi ele É isso aí, rapaz.